Há 100 anos inaugurava-se em Nova Iorque a Exposição dos Independentes, marco da primeira mostra de arte vanguardista em território americano. Nela estaria uma das obras que foi reprovada pelo Conselho e que hoje é considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criada em 1917 e intitulada Fonte de Marcel Duchamp. Neste artigo, o autor recorre à reflexão sobre os vértices principais da entrevista que Duchamp concedeu a James Johnson Swinney, curador e escritor de arte moderna. Confira o artigo na íntegra em www.nespciencia.com.br